Mary King Olha quem tá me chamando Não aguenta não, Sabelinha Não aguenta Vamos ver qual que é Dessa Sabelinha aqui, quadradinha Bonitinha até, velho Olha Vamos ver se isso aí anda mesmo Ali na 10, rapaz Vamos ver Vamos ver se isso aí anda Lá na 10 Se colar 160 É Cola mais Colocou o cinto A porra ficou séria Colocou o cinto A porra ficou séria, moleque Vem, vem Eu vou só guardando Vai Sabelinha, vai Sabelinha Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai de novo, hein? Vai de novo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!